Esse canal agora só vai indicar livros bobinhos, porque a única coisa que eu tenho lido, né, ultimamente. Então, assim, 2023 chegou aí com o pé na porta, né, dizendo a que veio. No meu caso, nos primeiros dez dias do mês, do ano, né, do mês de janeiro do ano, 2023, foi de muito trabalho. Então, a leitura acaba sendo uma válvula de escape normal pra mim. E ano passado, no dia 22, eu aprendi que ler essas bobagens me ajuda demais a desanuviar, a relaxar, a ficar mais tranquila. E aí, dez dias e eu já consegui ler três livros. Livro bobo, é bom por isso, né? E aí, o primeiro do ano foi este daqui. É o Clube do Livro dos Homens, da Lisa Kay Adams. É um livro que, em vários momentos, ele me lembrou todas as suas imperfeições da Colin Hoover. Então, pra quem gosta da Colin Hoover, é parecido, né? Pra quem gosta daquele livro da Colin Hoover, é parecido. É um casal que tá passando por um problema. Não é um problema tão grande quanto o casal de todas as suas imperfeições, mas é um problema, um sintoma, não é um problema. É um sintoma de algo muito maior naquela relação. E aí, os dois vão passar a história desse livro tentando resolver esse problema. que eles brigam. O livro já começa assim, eles estão brigados. O Gavin, que é o personagem principal, o Gavin, sei lá. Ele sai de casa por causa de um fato que ocorreu. E... Eu não lembro o nome da personagem, Théa. Acho que é Théa. Eu acho que é Théa. Ela tá decidida a separar, a romper, né? Esse casamento. Ela diz que chega... É Théa. Ela diz que chega, que não dá mais. Que ela vivia fingindo uma vida que não existia. E que, portanto, chega. E aí, ele... Entra em contato com ele. É um jogador de beisebol. Ele entra em contato com os amigos desse clube que ele joga, né? E ele descobre que esses amigos têm um clube do livro. E aí, através do clube do livro, eles conversam sobre várias coisas relacionadas ao universo feminino. E ele descobre também que vários desses amigos também passaram por problemas conjugais. E que o clube do livro ajudou esses amigos a superar esses problemas conjugais. É divertido em alguns momentos. E, assim, apesar de ser uma leitura bobinha, de não acrescentar muita coisa, dá pra testar algumas coisas interessantes aqui. Ela, por exemplo, ela larga a carreira quando se envolve com ele. Porque ela é engravida sem querer. E aí, eles casam. E aí, ela larga a carreira. Não, ela larga os estudos. Ela estava estudando. Ela larga tudo pra cuidar da família. Ela tem gêmeos. E ela viveu muito, por três anos, ela viveu muito em função dessa família. E aí, a gente vai ver essas questões de como ele não enxergava como aquilo afetava ela, né? Até chegar ao ponto deles romperem. E aí, quando eles rompem, ele, por um determinado fato, que eu não vou contar, ele começa a se questionar, né? Por que que ela fez aquilo. E aí, o clube do Livro dos Homens acaba ajudando ele a entender os motivos que levaram a esse rompimento, essas verdades que ela tá jogando na cara dele, desde que eles se separaram. E é um livro bacana. Eu gostei dele bem rápido. Acho que ele tem três dias. Não é um livro grande. Ele tem... 200... 316 páginas. Não. 314 páginas. Mas é uma leitura divertida, gostosa. A fonte é boa. O espaçamento é ótimo. Bobagem da melhor qualidade. Gostei. Dei três coraçõezinhos pra ele lá no Instagram. Esse ano, eu quero atualizar meu Instagram com as minhas leituras, porque ano passado, eu acabei começando, fazendo início, depois filmei, depois abasonei. Esse ano, eu quero deixar tudo lá registradinho. A segunda leitura foi Imperfeitos, da Cristina Lauren, Cristina Lauren, que na verdade não é uma autora. É um pseudônimo para duas amigas que escrevem juntas, que é a Cristina Hobbs e a Lauren Billings. Elas escrevem juntas. Também romancezinhos. Gente, quando eu fico assim, cheia de coisa pra fazer da minha vida, cheia de... Sobrecarregada, eu gosto de ler romance, porque romance é aquela coisa, você sabe a fórmula que o autor vai usar pra escrever aquilo ali. Tem um casal, tem uma complicação, tem um desfecho. É muito bom pra desanuviar, porque você não precisa raciocinar muito, você precisa fazer muito esforço. Eu tentei ler o Sombra e Ossos, não lembro, da Libardugo, que é fantasia, que é um outro gênero que eu descobri ano passado, porque eu tô muito fascinada. Só que, pra um momento, não me serviu, porque eu tinha que fazer muita conexão. Tinha que colocar os meus neurônios pra trabalhar, pra entender o que tava rolando ali. Então, não é uma vez. Gostei, acho que cheguei a ler dois capítulos. Gostei dos dois capítulos que li, mas eu vi, não, é que isso aqui vai ser um esforço muito grande, não é um momento pra fazer esse tipo de esforço, deixa pra depois. Então, Imperfeitos. É o típico Enemies to Lovers, né? Que é essa formulazinha de que é um casal que é inimigo no início da história e que acaba se amando, né? Acaba em romance, no final das contas. Então, eu não vou lembrar o nome do personagem, porque eu não lembro. Mas vou lembrar. É o Ethan e a Olive. Eles são... A irmã da Olive tá casando com o irmão do Ethan. E aí, eles... Acho que todo mundo do Booktube que lê bobagem, leu esse livro ano passado. Eu fui a última. Eles estão lá na festa de casamento, né? Os irmãos vão casar. E ela tem alergia a frutos do mar. E ele não come de buffet. De buffet. E o casamento seria... A alimentação seria feita por buffet. E aí, ela... Ele não... Ele separa a comida dele. Ele vai comer frango. Ele não vai comer frutos do mar. E ela... Como é alérgico, também não vai comer. Lá pelas tantas da cerimônia. Todo mundo começa a passar mal. E aí, se descobre que uma... Um peixe, uma toxina lá, envenenou todo mundo. E aí... Essa irmã da Olive, ela tinha... Ela tem a mania de conseguir tudo com desconto. Conseguir ganhar coisas de promoção. E aí, rola um lance aqui de sorte. A irmã da Olive tem toda a sorte do mundo. A Olive não tem sorte. E aí, você vai ver, né? Esse desenrolar da sorte e da não sorte. Delas. E ela... Dentre essas coisas que ela conseguiu nesse casamento. Ela conseguiu a viagem pra o Havaí. E aí, como todo mundo passa mal. Inclusive, ela e o noivo. Ela vira pra Olive. E diz, vai no meu lugar. Porque elas são gêmeas. Então, não vai ter problema. Você tem a mesma cara que eu. Você leva meus documentos. E você vai no meu lugar. E o irmão do Ethan vira pra ele. E diz, olha, você vai. Porque senão a gente vai perder. Não tem reembolso. E aí, eles tentam fazer o reembolso. E não conseguem. E aí... Tá. Vamos. E aí, eles vão. Juntos. E a Olive, ela tá precisando de uma série. Ela já ficou desempregada. Ela tem essa questão com ela. De que ela não tem sorte. E que ela trai má sorte. E desde o início tem aquela tensão entre os dois. Porque ele meio que dá a entender que não suporta a presença dela. E ela fica muito incomodada. Porque ela sente que nunca fez nada pra ele. E tentou durante algum tempo ser agradável pra ele e tal. Até que descobriu que ele realmente não ia muito com a cara dela. E aí, ela deixa pra lá. Mas eles acabam juntos nessa viagem. E aí, quando eles acabam juntos nessa viagem, eles vão ter que conviver. Quando eles chegam no hotel, primeiro eles pensam assim. Não, nós vamos lá. A suíte é imensa. A gente não vai precisar nem se ver. A gente vai fazer o check-in. E cada um vai viver sua vida durante dez dias. Só que aí, quando chega lá, eles dão de cá. Ela... No aeroporto mesmo, ela recebe um retorno de uma entrevista de emprego que ela tinha feito. Conseguiu o emprego. E aí, quando eles chegam no hotel, né? Uma das primeiras atividades que fazem lá, que o hotel oferece. Ela encontra com o futuro chefe. E aí, ela... No momento, ela é chamada pelo sobrenome do marido. E o chefe escuta. E aí, ela fica naquele impasse. E ela acaba dizendo o chefe que tá em lua de mel. E aí, eles têm que jantar juntos. E aí, começa, né? Desenrolar várias situações que forçam. Aquelaquele clichêzinho bem massa. Várias situações que forçam os dois a ficarem juntos. E a desenvolverem uma conexão, um relacionamento. Porque se eles têm que ficar juntos, né? Se eles têm que conviver, eles vão acabar se conhecendo. Eles descobrem uma série de coisas que fizeram com que o Ita meio que demonstrasse esse... Esse desinteresse por ela. E aí, eles vão desenvolvendo a relação do... Na metade da viagem, eles já estão se pegando, normalmente, né? E vão até o fim da viagem. Voltam, né? Decidem que vão namorar. Volto. E tem as complicaçõezinhas. O desfecho. Acaba tudo bem. Não sei se deveria ter dito isso. Mas acho que quem lê esse tipo de coisa sabe que no final acaba tudo bem. E também achei muito fofo. Foi ótimo pra distrair. Também ir rapidinho. Não é um livro grande. É um livro de 251 páginas. A diagramação também é ótima. A folha é super grossa. Achei interessante essa folha. É super grossa. Isso aqui vai oxidar na velocidade da luz. Mas tudo bem. Talvez ele nem fique na minha estante. Mas pra ver que não fique. Mas... Tá aqui a indicação dele. Três coraçõezinhos também lá no Instagram pra ele. Porque fofinho. Nível fofinho demais. E o último que eu li no final de semana. Comecei no sábado e terminei domingo. Porque sou louca nesta medida. Que é... Amor nas entrelinhas. Da Lauren Asher. Tem uma coisa que eu gosto nessas babagens que eu leio. É que... É quando o cara é meio que o vilão da história. E ele acaba se mostrando não vilão. É tipo assim. A cota. O Hysand, ele é... No primeiro livro, ele é odioso, né? Ele é o vilãozinho. E o Tamlin é o príncipe. Só que aí... Quando as coisas acontecem, né? No final da cota. A gente meio que percebe que aquela vilandade do Hysand não é bem assim. Daí em diante, o Tamlin que vai pro espaço. Tim Hysand. Tim Hys. Eu, pelo menos, sou, né? E eu gosto disso. O cara que é o vilão. Ou que parece ser o vilão. E que, de repente, diz... Olha, não é bem assim, né? Não é... Não sou... É... Isso tudo é o que dizem de mim. E Amor nas Entre Linhas tem essa pegada. Porque o... Gente, esse aqui, o nome é horrível. Gente... Hohan ou Hohan. Não sei. Hohan ou Hohan. Que é um W. Eu estava lendo como Hohan. Nem sei se está certo, mas tudo bem. O Hohan, ele é... O estereótipo do cara frio, sem coração. É um empresário de sucesso. Sucesso riquíssimo, podre de rico, não sabe não enfiar dinheiro. E o avô morre e deixa pra ele uma carta. O avô é tipo... Eu comparo o... É Dreamland, o nome do parque temático, com a Disney. Seria como se fosse a Disney, hein? Seria como se fosse a história dos herdeiros da Disney. Não sei. Mas é tipo isso. O avô tem uma série de empresas de... É muito a Disney. Tem o streaming, tem o parque temático. Tem várias coisinhas que fazem a fortuna dessa galera. Então, são três irmãos. Esse aqui, pelo que eu entendi, é uma saga de três livros. Esse aqui é o primeiro. Que com a história é do Hohan, 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 Hohan e da Zara. E aí, esse avô deixa as cartas pra esses irmãos. E na primeira carta, ele deixa pra ele, né? O avô deixa essa carta pra eles. Ele diz que ele tem que voltar pra Dreamland. Identificar os problemas que tem lá na Dreamland. E fazer um plano pra algum conselho votar. Pra ver se aprova pra ele poder receber as ações dele. E ele tem um problema familiar aqui. Que eles não se dão muito com o pai, né? A mãe morreu e o pai se fechou nele. Virou um alcoólatra e largou os filhos pra lá. E os filhos ficaram meio que ressentidos com esse pai. Meio não. Ficaram muito ressentidos. Principalmente ele, que era o mais novo. E que não deu pra desenvolver nenhum relacionamento mais profundo com o pai. Porque a mãe morreu de câncer e ele era muito novinho. E aí, é um drama, né? Daquele tipo, bem bovinho. E aí, ele virou esse ser humano muito frio, capulista. E não pensa em ninguém. Apenas nele e nas empresas e no sucesso da empresa. E quando o avô diz que ele tem que identificar os problemas de Dreamland. Ele fica sem entender. Porque é uma empresa que é muito rentável. Ela rende muito pra... Pra... Pra o grupo, né? Então, ele olha e diz. Mas não tem problema aqui. Qual o problema que eu vou encontrar em Dreamland? E aí, mas mesmo assim, ele tem que ir. Ficar seis meses dirigindo o parque. Pra traçar essas estratégias. E aí, quando ele chega lá. Ele encontra com a Zara. E ele, essa pessoa carracuda, fechada. Zero sentimentos. Zero apreço por pessoas, no geral. E chega a Zara, nessa primeira reunião que ele faz. Muito alegre, muito feliz. O sol radiante. Muito peculiar, digamos. E ela vai mostrar pra ele que a vida é um pouco mais que só trabalhar e lucrar, né? Então, basicamente, é isso. E aí, tem uma série de segredinhos que ele esconde dela. E ela vai descobrindo aos poucos. E cada segredo que ela descobre é uma confusão que eles arrumam pra eles. E aí, ele vai entendendo o que, apesar de tudo, né? Da Rabu disse e dela ser o total oposto dele. Ele não consegue ficar longe dela. E aí, eles estão sempre juntos. E sempre conversando. E rola uma atração ali muito forte entre eles. Inclusive, é um livro com muita cena rote. Que é proibidíssimo pra menores de 18. Muita cena rote, não. Mas tem umas três, quatro cenas aqui que proibir pra menores de 18, né? É. Então, aí eles vão nessa, nessa de juntos separa, juntos separa, até. E a gente tá descobrindo os motivos que fizeram ele ficar esse ser humano meio fechado. Meio, né? Travado dentro de si mesmo. De não querer envolvimento romântico com ninguém. Porque ele meio que encara que o que aconteceu com o pai dele é o retrato do que acontece quando você gosta de alguém. Se a pessoa morre, você fica na merda, né? Você não vai ficar bem. E a pessoa morreu. Só que, né? Viver é isso. Se arriscar, amar é isso. Viver e amar é isso. A gente tá aí, né? Tá na chuva pra se molhar. E ninguém deixa de amar ou de viver porque vai se ferir. Porque, no final das contas, a gente vai se ferir inevitavelmente, em uma hora ou outra. Mas ele tem muito isso. Ele tem essa trava aqui. Ele não pode se envolver com as pessoas, né? Romanticamente. Ele não se envolve com ninguém romanticamente. Porque ele tem esse medo. E aí esse medo trava todas as possibilidades. Mas aí vem a Zara, que é essa pessoa que causa esse impacto na vida dele. E ele é muito desconfiado. Porque, como ele é muito rico, sempre foi muito rico, ele teve várias experiências de pessoas que se aproximaram dele só por causa do dinheiro. E aí, quando ela chega com esse jeito espalhafatoso, chamando a atenção, ele acha que ela é mais uma dessas pessoas. E ela tem uma história toda envolvendo a criação. Ela sempre quis ser criadora do parque temático. E deixou isso meio de lado também porque foi traída por um namorado. E aí ela ficou meio cética com relação ao talento dela. E é ele que descobre que faz essa descoberta, né? Que ela tem esse talento e coloca ela pra trabalhar com os criadores. E ele também, por ter sido criado muito assim, muito duramente, pra esse pai que não incentivava. Ele tem uma veia artística também. Ele desenhava antes da mãe morrer. Ele gostava de desenhar. Ele tinha esse talento que foi sufocado porque o pai não dava valor pra nenhum tipo de arte. E ela também ajuda a trazer isso de volta nele, né? Essa veia artística dele voltar a desenhar. Ele volta a desenhar pra ajudar ela porque ela não desenha bem. Ela tem as ideias, mas os desenhos não são legais. E aí ele volta a desenhar pra ajudar ela. E acaba que eles vão desenvolver essa relação até o ponto em que ele resiste muito. E ele tem muito isso. Porque ele tinha, ele ia ficar seis meses lá dirigindo a empresa. Mas ele tinha que voltar pra Chicago pra ficar, pra ajudar o irmão, né? Ele ia pegar as ações quando ele conseguisse. Do jeito que o avô colocou a condição. Ele ia pegar as ações e ia voltar pra Chicago pra ajudar o irmão. Porque cada irmão tem uma coisa a fazer, né? Nessas cartas. E ele ia voltar pra ajudar os irmãos. A cada um cumprir com a sua tarefinha deixada pela avó. E aí quando ele começa a questionar se ele quer voltar mesmo. Se ele não quer ficar em Dreamland sendo o diretor, né? Que pros irmãos é um absurdo. Porque ele pode ser... Ele pode trabalhar como executivo do grupo. E não só de uma das empresas do grupo. Quando ele começa a questionar isso. Tem todas essas questões. E aí esse peso. Porque o irmão mais velho sempre ficou do lado dele. O irmão mais velho foi a figura paterna que ele não teve. E... E aí as coisas vão se desenrolando. E eu sei que é um casal que tem muita química, né? Assim... Tem um... Não é nem só o lance do amor ao manto. É a química que o casal tem que é bem legal. Ainda não coloquei no Insta. Ainda não avaliei. Mas também vou dar três coracinhos pra ele. Porque, né? Então é isso. Esses foram os três primeiros livros lidos do ano. E quero ler mais. Porque eu tenho um trabalho que não é louco. Ler me ajuda a descansar. Acabei. Vou tentar atualizar mais esse canal. Esse ano, né? Vou estar aqui sempre que aparecerem livrinhos legais. Pra contar. Vai ser só besteira. Só bobagem. Mas tá tudo bem. É sobre isso. Até.